Oi gente, bom dia, hoje é sexta-feira, estamos indo agora lá para o terreno, plantar batata. Eu sou a esquentar um pouco, esse é o período bom de plantar batata. E a gente está indo agora e eu vou levar vocês comigo. A mãe e a Carol ficarem em casa e estou aqui com o Paulo, estou preparado já. Bom dia. A gente vai encontrar o Rafael ali, o pai do Paulo, para a gente pegar tudo o que vai precisar para levar. Agora eu vou cortar ali as batatas em meio, olha como o Paulo vai fazer. Ele vai me ensinar e eu vou e faço. Deixa eu mostrar aqui o terreno já parado. Olha, está vendo ali a cidade, olha. Ali é a central, central hidroelétrica. Vamos lá ajudar o Paulo. Eu vim para a praça, não é? Sim, mas olha. Ainda era bem assim. A gente está cortando aqui as batatas. E o Paulo já está planejando ali com o Rafael, onde é que ele vai plantar. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Vamos lá, vamos lá. Já comecei a vir dali, colocando as batatas, estou colocando aqui o resto, onde está meu pé, mais ou menos um pé. Eu coloquei o meu sapato mais velhinho, esse aqui branco, porque eu esqueci, todo ano eu digo que vou comprar uma bota daquelas de plástico e esqueço. A gente bota a batata assim, a metade cortada para baixo. Aí depois o Rafael vem ali fechando, assim. Depois eu vou fazer também, porque não dá para segurar a câmera e trabalhar. Então vou pausar aqui um pouco e daqui a pouco eu volto. E a gente cobre com areia. Primeiro de um lado. Aí depois a gente vem e faz aqui, do outro lado para cobrir. Foi o Rafael que me ensinou. que é a primeira vez que eu faço assim. Dinástica, copa o braço. Bom gente, acabamos de plantar as batatas. E agora eu vou levar vocês ali para mostrar o sistema de irrigação. Hoje eu já malhei braço, malhei barriga e perna nessa brincadeirazinha. Eu acho bom porque eu faço também muitos exercícios em casa na hora da limpeza da casa, da faxina. Então eu aproveito para fazer ginástica, movimentar o corpo e tudo mais. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema aqui de irrigação. É assim, vou virar ali. Aquela parte onde está marcada ali com as varetas, os pedaços de pau. Aquela parte ali foi onde a gente plantou a batata. Onde o Paulo ali está medindo, mas o Rafael estão tirando as medidas do terreno. Nessa outra parte aqui que vocês estão vendo, que está marcada ali, mas a gente sabe porque tem uma separação de terra, né? Então essa outra parte aqui a gente vai plantar alface, tomate e mais outras verduras. E flor de zuca, flor de abóbora aqui nessa parte. O sistema de irrigação é esse aqui. Vocês estão vendo ali para esses anos? Gente, daqui tem uma visão muito bonita da cidade. Ó, a cidadezinha encravada na montanha. A gente está na parte de baixo, né? A parte plana. O sistema de irrigação é esse daqui. Cada terreno praticamente tem o seu contador de água. Só que diferentemente de haver uma conta com o seu nome e pagar por aquela água, não. Aqui é um cartão, um cartão pré-pago por horas. Então você vai na... Eu não sei onde é, acho que na comuna, eu não sei bem. Você vai lá, compra o cartãozinho com tantas horas. E vem aqui, tem a chavezinha, né? Coloca o código do cartão e é liberado às horas para irrigar. Ali, ó. Do outro terreno também tem o contador. É um contador, mas que tem uma parte dentro. É eletrônica que coloca o código do cartão e é liberada a água. Por que que não é naquele sistema de água mesmo, de contador? Porque antigamente o pessoal tinha conta e gastava água além do limite. Todo mundo gastava muita, muita água. Porque aqui é a parte da campanha, né? Onde tem muitas plantações. Então para ter um limite de gastar água, aí compra o cartão pré-pago de quantidade de horas que pode ser gasto de água. É assim. Eu tirei a blusa de frio. Como é bom pegar esse solzinho quente aqui. Por isso que quando o Paulo disse, eu vou plantar batata, quer vir? Eu digo, vou, vou e com certeza eu vou. Porque eu aproveito, pego o sol, faço exercício. Estou em contato diretamente com a natureza e isso é bom demais. É muito bom. Todo ano eu venho com eles aqui plantar. Porque é bom demais. Olha aí a terra. Essa parte aqui da terra é onde a gente vai plantar as verduras. Não hoje. Hoje não. Hoje não. Hoje foi só batata. A gente vai vir outro dia para plantar outras coisas. Da outra vez eu plantei a goiaba e abacate, mas não vingou. Oi gente. Bom dia. Um pôr amarela no caso do sol. Hoje faz um belo dia de sol. Bom dia. A gente está indo plantar a hortinha. Dessa vez a gente vai plantar feijão preto. Que a gente gosta muito. A Sofia adora. Chegou aqui no outro terreno. Já foi arado. Já esse daqui é o que não dá para vir para a senzana. Porque está desse outro lado aqui. Aqui é a saída d'água. Não é eletrônica como aquele outro. Está velho. Esse terreno ali ó. A gente está do outro lado. Lembra que o outro terreno a gente via para a senzana de lá. Agora a gente não vê para a senzana. A cidade vê só ali a descida da hidroelétrica. Olha ali tem a estrada. Olha ali em cima. Mas essa parte aqui quase não passa carro. Não é muito transitável. A gente vai plantar agora ali o feijão. Eu vou ajudar aqui. Vamos lá então. Mas sempre em dia solo. Ok. Vamos lá. Cadê? 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 CadêTon vai andar qua de terreno da terra bem. Certo? Cadê? Cadê que é? Cadê? 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 Cadê Há abertão! Vamos lá sem ele. Ok, estouелен shows. Então vai esperar a chuva. Ok. Gente, eu quero mostrar para vocês qual o exercício que eu estou fazendo, né? Já que eu estou aqui plantando, que eu gosto de estar em contato com a natureza, mas quero aproveitar também para fazer o exercício, já que vocês já sabem que eu estou fazendo, quero manter a forma e tirar a barriguinha agora para o verão que está chegando, né? Então o exercício que eu estou fazendo nessa plantação aqui é mais perna, então é o movimento de agachamento. Mostro aqui para vocês como é que eu faço. Tem que colocar o feijãozinho aqui, então eu vou subindo, ó, uma passada e desço. Subo, outra passada e desço, entendeu? E assim eu vou para o que vocês estão vendo aqui, que o terreno, ó, o terreno é grande. Então vamos lá que é para não perder o pique. A gente vai plantar aqui o feijão preto. Olha, olha aqui como é que eu faço. Aproveita para fazer o exercício. Mostra aqui, esbarra o buraco. Coloca no feijão. E fecha. O exercício que eu estou fazendo é para as pernas. Aí vai, se abaixa e fura. Coloca o feijão. Levanta. Abaixa. Vamos aqui, ó. Ó, agora a gente vai plantar abobrinha. Aqui é a semente, ó. Mas essa daqui é outro tipo de abobrinha. Levanta. E desce. Levanta. E desce. E desce. E desce. Desce, viu? Levanta. Pio sobra. É uma tropa solta. Pio sobra. Ah. Assim? É. Quando ne di ancora, ragazzi, ó. Agora eu estou aqui na sombrinha, na sombra de uma oliveira, relaxando um pouquinho, descansando Minha água, deixa eu mostrar ali até onde a gente plantou, estou até ali a metade do terreno Porque a terra ainda está muito seca, muito dura, as outras coisas não dá para plantar lá, porque está faltando água É isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo não esqueça de clicar aqui em gostei para mim Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever Um super beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON